Salve galera, beleza? Bora de gameplay, bora dar o play aqui no Redfall e vamos limpar o nosso último bairro Esse chama Lodge Amparo, Lodge Amparo não tem muita coisa aqui né, talvez abra mais aqui as regiões Mas é, a gente consegue abrir mais coisas nesse mapa, hoje eu andei explorando eles, tem uns lugares que nunca apareceu muita coisa não Mas antes de aceitar a missão, não esquece de compartilhar com os amigos, caso não for inscrito se inscreva E é nóis, deixa um like para fortalecer que isso nos ajuda muito, o YouTube entende que o vídeo está sendo relevante Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, beleza? É nóis, agora sim, bora para o vídeo Metamorfose, peguei a Crisálida Comunição? Comunição decente Esse aqui tem, nenhum tem não, só tem ali embaixo Esse cuspidor de fumaça, nojento Hum, nossa Fumaça, fumaça, é bravo Vou tirar esse trem daqui para mim ter onde correr Calma, tem outro aqui ainda né A unhazinha gritando Nossa, que maravilha, onde é que está o bagulho né Ai que delícia Olha ali Vai trabalhar vagabundo Você acha que acertou? É o cacete Outro dia, mesma merda O que eu estava fazendo aqui Por hora É aqui? Não Ué O que que eu vi? Não Não sei nem como é que eu vim parar aqui Tô doido Tô doido Força de sangue Estão vindo a se alimentar Eu tenho que proteger o bagulho Se pudesse subir aqui seria mais fácil para mim Você acha que eu vim parar aqui? Não sei nem como é que eu vim parar aqui Não cerca da gente. Com nada. Sobe, cara. Vamos aqui. Caraburro, velho. Sobe. 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 Nossa, pachidão. ai não vi, passou aqui por baixo se dá EV fraco não é bom pega o bagulho anormal o cara não resiste ao meu tiro não esse aqui fica brilhando aqui gente cara você não sabe subir numa pedra irmão nossa senhora vamos voltar estranho custou aparecer essa missão acho que eu já fiz a missão duas três vezes no jogo todo já viram aquela mina do guarda-chuva rosa não mexam com ela o negócio dela é caçar vampiros a mina do guarda-chuva rosa vamos lá galera vamos para a próxima e última vai até mind perversa mind perversa mind perversa vamos ver quem vai ser o mais perverso tá bem que eu explorei o mapa vou ter que dar uma volta o que temos aqui ah tem esses cristalzinhos vou pegar o éterno puxei faça um reconhecimento isso ai fácil a mim foi fácil galera eu to no level 40 então tem ó ó concluo todos os bairros pontos rílix aí ó ganhamos um troféu ainda de quebrada de quebrada tá musiquinha rolando ainda quebrada e baixar os altares vamos voltar aqui e aí 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 e aqui temos de um espero que mais pessoas eu encontrei cara regaçamos a boca do balão tá ligado e aí aprender a usar 12 não né vamos ver roela e aí galera concluímos mais um capítulo e o último bairro né bairros todos agora estão pacificados felizmente a gente perdeu o vídeo do quarto bairro e aí mas é a mesma coisa viu galera as missões repetem vozes para tomar cuidado usar o máximo possível de atacar a distância e no caso aqui é sniper esse aqui gosta de jogar de sniper é nóis espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de partilhar com seus amigos caso não for inscrito se inscreva e é nosso até o próximo vídeo valeu tchau tchau salve galera apresento vocês dois canais bacanas um canal com acervo de contos e lendas de terror para alegar seu dia a youtube na sua noite ouro pede a BR e como você sempre diz no final dos seus vídeos fique bem fiquem segundos hahaha mas se você é cagão cagona que nem não quero dizer que tipo que nem eu né gosta de emoção aventura apresento a vocês canal do panda mas não é que é panda que vocês não pensam não o canal do panda aqui no camarga stack beleza lá você vai encontrar aquele prêmio de jogos de terror ação e aventura uma gameplay bacana e fluida muito elevado como a minha né velho cê sabe né aquele prêmio assim puloso mas enfim passei lá para conhecer os dois canais beleza então vamos dar uma força aí é nóis tchau tchau tchau